Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou revelar os 10 melhores olhos capilares baratinhos para crescer e fortalecer as nossas madeixas. E quem está procurando um tratamento eficaz, rápido e baratinho, esse vídeo é pra você. Por isso se ligue que as dicas e as apresentações desses olhos irá começar. Simbora! O primeiro óleo que estimula o crescimento e fortalece as nossas madeixas é o óleo de urtiga. Ele é um produto que ajuda a regular o sebo no couro cabeludo, promovendo um crescimento e a elasticidade saudável da fibra capilar, combatendo assim a oleosidade e a caspa do couro cabeludo. É um produto que estimula bastante o crescimento saudável do cabelo e não terá problema se deixar o óleo nos fios por um dia e remover no dia seguinte. Quem preferir pode optar por usar o óleo dentro do shampoo em todas as lavagens. Quem não, pode aplicar diretamente no couro cabeludo e fazer a famosa massagem em movimento circular para ativar a corrente sanguínea e assim ter um crescimento e fortalecimento saudável dos fios. E o melhor, o preço é quase zero. O segundo óleo capilar que estimula o crescimento das nossas madeixas, que eu gravei um vídeo recentemente, é o óleo de melaleuca. E o que é que o óleo de melaleuca faz para estimular esse crescimento saudável dos nossos fios? Ele promove uma profunda limpeza no couro cabeludo porque é um produto antifúngico e antibactericida. Além disso, ele evita o ressecamento dos cabelos e auxilia no crescimento dos nossos fios, que é o que nós estamos procurando com todas essas dicas que eu trouxe hoje para vocês. O óleo de melaleuca é uma boa pedida e é comprovado cientificamente nesse estímulo de crescimento e combate a queda capilar. E quem não assistiu o último vídeo que eu gravei sobre esse produto, vou deixar o link no card. O terceiro produtinho é o óleo de café. Embora ele não seja um fortíssimo estimulante capilar, mas ele com a sua cafeína ajuda a fortalecer os fios, evitando com que eles caiam. No estímulo do crescimento, ele não é tão poderoso quanto os dois que eu citei anteriormente e os outros sete que irei citar mais à frente. Contudo, ele é um dos melhores para fortalecer os nossos fios, ou seja, evitar a queda capilar. Além de esfoliar o couro cabeludo e também dar brilho às madeixas. Só não pode fazer uso do café no couro cabeludo às loiras e quem tem mechas nos fios. Mas as demais, se tiverem cabelos pretos, castanhos e qualquer outra cor que não seja loira ou comércio, pode fazer uso do café nos fios. Principalmente se as suas madeixas estiverem caindo. O café é um dos melhores para combater a queda capilar. Silvânia, mas ele não cresce cabelo. Ele ajuda no crescimento, porém ele não tem a mesma veracidade que os demais olhos. A função maior dele é fortalecer os fios. Um outro óleo que ajuda nesse crescimento e fortalecimento dos fios é o famoso óleo de rícino. E quem nunca ouviu falar ou já fez uso desse óleo? Provavelmente todas as pessoas que estão me assistindo agora já fizeram uso do óleo de rícino em qualquer produtinho ou até mesmo ele sozinho. Quando esse produto é massageado no couro cabeludo, ele faz um processo incrível de crescimento e fortalecimento dos fios em pouco tempo. É um dos melhores para crescer e fortalecer os nossos cabelos. Tem algumas pessoas que acham que ele tem um cheiro desagradável, mas o cheiro faz parte porque realmente é um produto que dá resultado e além do mais, baratinho. Produto baratinho, com resultado incrível. Quem é que não quer usar? Agora vamos falar do óleo incrível da babosa. A famosa aloe vera. Quem nunca usou, quem nunca comprou um produtinho que contivesse a babosa não sabe o que está perdendo. A babosa é um produto que também tem uma comprovação incrível no combate à queda, estímulo do crescimento saudável das madeixas, além de hidratar os fios, dar brilho e deixá-los cada vez mais com um balanço inexplicável. A babosa é tudo de bom. Ela combate a coceira do couro cabeludo, previne a queda dos fios e fortalece, como eu já citei, e protege os cabelos contra os danos causados pelos raios solares. É pouco o que mais. Que produto incrível. A babosa realmente merece que tiremos o chapéu. Ela simplesmente arrasa. E ela não proporciona só esses benefícios ao cabelo não, gente. O óleo de babosa também ajuda no combate à caspa e nas micoses do couro cabeludo. Não é só unhas que tem micoses não, viu gente? E pele não. O couro cabeludo também tem. A babosa, ela é completérrima. O que é que vocês estão querendo mais? Se o óleo da babosa traz tudo isso e muito mais, ela faz um dos melhores tratamentos que nenhum outro óleo faz. Porque ela traz diversos pontos que tratam os nossos cabelos. Dá mais profundidade do couro cabeludo até as pontas dos nossos filhos. Esse é ou não é um dos melhores óleos para fazer um tratamento completão. Vocês têm 10 opções. É só escolher um e começar a usar. Ou pode escolher todos. E cada dia vocês usam um diferente. De dois em dois dias. De três em três dias. De quatro em quatro dias. Fica a critério de cada um. O mais importante é que todos eles trazem os benefícios do crescimento e fortalecimento das madestras. E ainda traz outras opções de tratamentos capilares. Porque cada um também pode ser usado nas misturinhas capilares. Dentro do shampoo, do condicionador, do seu óleo reparador de pontas, do seu limvinho. Agora vamos falar do capim santo. Ele tem uma combinação com a aloe vera para proteger a nossa pele e os nossos cabelos. E é um dos óleos que também estimula o crescimento e fortalecimento saudável dos nossos filhos. Primeiro que ele já traz aquela junção com a babosa que é tudo de bom. Isso é fato. Realzão com resultados incríveis. Agora imaginem ele junto com o capim santo. Que resultado poderoso os nossos cabelos irão ter. O capim santo possui ação antimicrobiana e antibacteriana. Olha só gente. A proteção que ele traz para o nosso couro cabeludo. Para deixá-lo limpinho, saudável, sem qualquer impedimento que seja. Para os nossos cabelos se desenvolverem logo no seu crescimento e fortalecimento da raiz. Quando aplicado em todo o cabelo, ele fortalece mais ainda o comprimento dos nossos filhos. E não acaba por aqui não, viu? Além de tudo isso que eu citei, ele tem um cheirinho agradável que todos irão querer usar nos cabelos. O próximo óleo que eu já gravei vídeos aqui com a planta dele, com a flor, é o óleo de hibisco. O óleo de hibisco, gente, nos cabelos. Meus amores, com a comprovação científica de resultados que ele tem, possuindo flavonoides e aminoácidos. Já pensem aí o que é que ele é capaz de fazer na raiz e no comprimento dos nossos filhos. Pois os flavonoides contidos no hibisco ajudam a melhorar a circulação sanguínea, ativando assim as células, fazendo com que o nosso cabelo cresça mais rápido e se torne um cabelo forte e incrível. O óleo de hibisco também acorda os folículos adormecidos, é lógico porque ele traz flavonoides, tantos ativos poderosos. Então se o folículo de repente estiver naquele soninho, sem querer deixar o nosso cabelo crescer, quando o óleo de hibisco for aplicado no couro cabeludo, não tem nada que não faça com que o hibisco acorde os folículos pilosos, para que o nosso cabelo cresça saudável e com resultados incríveis de fortalecimento. Um outro óleo poderosíssimo é o óleo da goiabeira. Vocês acharam que não ia ter esse óleo, né? Porque também é um produto pouco falado, porém ele tem muita eficácia no estímulo do crescimento e fortalecimento dos nossos fios. Além disso, acredita-se que a planta também possa colaborar para a hidratação e brilho dos cabelos. Ou seja, ele apenas não estimula o crescimento, como também faz mais dois tratamentos incríveis nos nossos fios. O óleo da goiabeira, ele é incrível. Se você nunca usou, chegou o momento de usá-lo. E agora chegou o momento do meu queridinho, que é o óleo de alecrim. Esse, gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por tudo que se refere ao alecrim dentro do shampoo, nas hidratações, o tônico, é isso, é aquilo. Porque ele realmente, a comprovação científica é nota mil. É um produto que estimula o crescimento dos fios, fortalece desde a raiz até as pontas, devolve a água das madeixas e, além do mais, ele dá brilho aos cabelos. É um produto completíssimo, igual ao Capim Santo. Os produtinhos do Capim Santo e o Alecrim são magníficos. O Alecrim, vocês sabem que tudo que a gente usa deste produto, ele dá resultados em pouco tempo. Além disso, ele desintoxica o couro cabeludo, fazendo aquela limpeza profunda que a nossa corrente sanguínea recebe imediatamente os ativos contidos nele. Fazendo o processo de crescimento e fortalecimento dos fios, além de devolver a água desde a raiz até as pontas dos nossos cabelos. E todos esses óleos que eu estou citando e apresentando a vocês, eles podem ser também aplicados no comprimento dos fios. No dia que vocês resolverem que vão ficar em casa, pode aplicá-lo no cabelo inteiro, para fortalecer também o comprimento dos cabelos. É essencial o comprimento também ser fortalecido, não apenas a raiz. Por último, o incrível óleo de coco que hidrata e nutre os fios ao mesmo tempo. Quem nunca usou óleo de coco? Exceto as cacheadas que evitam usar óleo de coco porque ele resseca mais ainda os cabelos delas. Porém, nesse caso de estímulo de crescimento e fortalecimento, se vocês cacheadas usarem apenas na raiz do cabelo, o comprimento de vocês não ficará ressecado. Então, ele pode ser usado pelas crespas e cacheadas quando se trata de estímulo de crescimento e fortalecimento da raiz dos seus fios. Para quem tem cabelos lisos e ondulados, pode usar à vontade o óleo de coco no cabelo inteiro. E o que é que ele traz de benefícios para as nossas madejas quando se trata desse crescimento, fortalecimento, hidratação e nutrição dos nossos fios? Ele melhora a circulação sanguínea, além de ajudar no combate à queda e estímulo do crescimento saudável dos nossos cabelos. Dando resistência e brilho às nossas madejas. É um produto super mega completo. E agora eu pergunto a vocês, me contem aqui nos comentários qual desses óleos vocês irão usar ou quais desses óleos vocês usarão para crescer e fortalecer os cabelos? Deixem aqui nos comentários. Esse é um dos melhores vídeos que eu já preparei para vocês aqui no canal de estímulo de crescimento e fortalecimento das madejas. E quem gostou, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o joinha. Compartilha o vídeo com uma amiga, com um familiar que também quer crescer cabelo e fortalecer. Mas agora eu me despeço com um beijo no coração de vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus